Olá meus amores, voltamos e voltamos com mais indicações, a semana inteirinha vai ser de indicações então fiquem ligadinhos, hoje tem muita coisa legal, a Rê vai soltar a abertura e já volto aqui com vocês mas é claro, como sempre, antes de ir em frente, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha hiper, ultramegoblast, importante para o canal e após o vídeo a gente vai falar aqui mais um pouquinho, então bora para o vídeo, bora para as indicações que eu sei que é isso que vocês querem Carmilla Drama gótico de 2019, inspirado em uma das primeiras obras fictícias do mundo sobre vampiros me refiro ao livro de Joseph Sheridan de la Fano, lançado em 1872, antes mesmo do sucesso Drácula Nas telinhas, Lara, interpretada pela atriz Hannah Hay, é uma jovem de apenas 15 anos de idade que vive ao lado do pai e da governanta em uma casa isolada e que tem sua vida transformada após a chegada repentina da misteriosa Carmilla uma garota que supostamente sobreviveu a um grave acidente, necessitando urgentemente de cuidados e abrigo temporário até que esteja totalmente recuperada, trazendo na bagagem rumores e superstições assombrosas que consequentemente provocaram medo e insegurança na maioria que a cerca despertando por outro lado ao mesmo tempo em sua anfitriã, muito mais que isso o que dará início a uma inesperada história de ligação obsessiva para os fãs do gênero, mega recomendado Toda terça-feira Toda terça-feira, que na tradução do título em inglês recebe o nome de 52 Terça-feiras é um filme australiano de 1 hora e 49 minutos de duração que fala sobre estar pronta para amadurecer ou não mostrando a delicada relação entre Billy interpretada por Tilda Corby Ervin uma adolescente curiosa que está começando a se descobrir no mundo como pessoa e James, interpretada por Del Herbert Jane sua mãe inicialmente lésbica que logo no princípio do filme passa a se reconhecer como um homem trans decidindo assim, para a surpresa de todos fazer uma cirurgia de mudança de gênero optando em abdicar da guarda da garota que terá que se habituar a viver da noite para o dia com o pai podendo encontrá-la somente uma vez por semana precisamente nas terças-feiras durante algumas horas após o colégio e de cara nos deparamos com uma realidade completamente possível um ex-casal separado, uma filha compartilhada enfim, uma relação simples e aparentemente agradável porém, esse clima não dura quase nada em fração de minutos pulamos de um ambiente até leve e descontraído para outro tenso, dramático e super pesado no qual prioridades são colocadas em jogo o tempo inteiro o que nos dá a impressão de que a qualquer momento algo muito ruim vai rolar por um lado temos Billy, nitidamente imatura e inconsequente apenas vivendo como sente que deve na companhia de amigos recém-descobertos sem nenhum tipo de orientação ao limite aproveitando a nova e inesperada liberdade obtida já que seu atual responsável é totalmente ocupado por outro temos James, enfrentando sozinho também toda a barra de embarcar num universo completamente desconhecido apesar de desejado, em meio a inúmeras dificuldades físicas e psicológicas de adaptação com as quais a maioria das pessoas em fase de transição esbarra e não bastasse tudo, ainda há a questão da ligação dos dois que inevitavelmente estremece enquanto no passado era intocável sinceramente eu não sei o que vocês esperam quando escolhem assistir uma obra classificada como dramática mas certamente entenderão o significado real dessa palavra enquanto estiver assistindo a esse filme além de um roteiro bem elaborado e uma história pra lá de sensível toda terça-feira traz uma fotografia belíssima que dá o tom exato das cenas e principalmente do que elas buscam transmitir seu ritmo é lento, porém não cai no tédio de forma alguma pra quem curte produções assim super fica a dica e até a próxima e para fechar nossas indicações de hoje vamos deixar aqui uma indicação especial de um documentário muito F para vocês sim, não podemos falar mais que isso, vocês entenderam pessoal, acreditem, não é apenas um simples documentário ele deve realmente ser visto por todo mundo que faz parte da comunidade LGBTQIA+, e para quem assistiu a série DL World vai entender quando conferir ele é curtinho, tem a duração de apenas 45 minutos mas vale super a pena o documentário é apresentado por Rebecca Loos uma jovem bissexual que sente a maior curiosidade em descobrir se Los Angeles é realmente como mostra em uma das maiores séries lésbicas de todo o mundo DL World então ela vai até lá para fazer essa tal confirmação e se surpreende dando de cara com uma realidade chocante e se é positivamente, só você conferindo para saber e quando fizer, volta aqui, não nos deixa curiosas também queremos realmente saber o que achou, combinado? o documentário mostra toda a grandiosidade do lugar e das lésbicas você acha que realmente existe aquele poder tão grande das lésbicas mostradas no DL World? principalmente as bem sucedidas na vida real em Los Angeles? será que Rebecca terá sucesso por lá? bom, esse documentário é do ano de 2005 surgiu bem quando a série DL World estava bombando e conquistando o mundo talvez até algumas de vocês que acompanharam a série na época possam até já ter visto ele na GNT onde foi transmitido originalmente mas se não, eu super recomendo pode, quem sabe, ser encontrado na plataforma do Youtube em canais que postam filmes LGBTQIA+, não custa nada dar uma conferida, né? se vale a pena, volto a repetir vale sim, vale muito já sabe, pesquisa no Google, Youtube não encontrando faz o que? chama que estamos aqui para ajudar sempre e aí, curtiram? tem mais algum filme que vocês gostariam de ver? a gente indicando aqui no canal se tem, nosso e-mail está aqui embaixo basta mandar e-mail, sugerindo, pedindo que a gente vai atrás se a gente encontrar, a gente volta aqui e indica com todo prazer não é isso, dona Rê? isso aí então é isso, galera até o próximo vídeo beijão 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 Legenda por Sônia Ruberti